Conjunto com seis facas Parece aquelas panelas da MGC de granilite Seis facas Por R$40,00 o custo Que bonitinha Olha como que ela é Eu tô apaixonada, Brasil Por essa panelinha de ovo E a difusor de aroma tem no Busca Busca Também, olha só Para óleos essenciais Proteção de desligamento E tem a simulação O melhor da festa hoje São essas araras que a gente mostra por aí nas lojas E vocês sabem o quanto elas são caras Aqui, gente, no conjunto de talheres Da Top Chef Chegando para gravar Ofertinha aqui no Busca Busca Se você não é inscrito, já se inscreve Ativa o sininho, deixa o seu like E bora para o vídeo que tem oferta demais Olha, gente, já começa aqui As ofertinhas do Busca Busca Com ferro de passar Portátil Olha só que bonitinho Você coloca água nele E aí ele liga na tomada Tá vendo? Aí tem no verdinho Tem no rosa Que bonitinho E tá saindo, gente Mini ferro R$32,00 aí O mini ferro de passar roupa Se você já teve alguma experiência Com esses importados Aqui do Busca Busca Ou da região Deixa aqui nos comentários Para nós Eu ainda não tive nenhuma experiência Com os importados Tem outro tipo de ferro Aqui também Que tá ali Ó, eles estão ali Que é aquele que você pode colocar água também Ele é a vapor Mais parecido com aquele do Magazine Luiza Tá vendo? R$80,00 Aquele ali Olha, gente Tem abajur aí para o seu home office Para o quarto das crianças Para o seu quarto De muitas cores Azul, rosa Chama-se candeeiro, né? Ó, a lâmpada é não inclusa Daí você coloca uma lâmpada Aqui ainda tem um suporte Para você colocar alguma coisa Como caneta Seu celular Bem legal, né? R$25,00 aí Uma luminária Para o seu quarto A máquina de costura Que é a famosinha aí Do TikTok Olha só Eu vi muita gente Usando essa máquina Vem até o pedalzinho, tá, gente? Olha só que legal Se você já usou Deixa aqui nos comentários Para dividir aí, né? A experiência com a gente São coisas novas Para nós Esses importados Está por R$65,00 E está mais barata Que na Shopee A máquina de costura R$65,00 O que eu vim atrás Aqui hoje Foi disso aqui, ó O aspirador de pó Três em um Portátil Para você aspirar o carro Para aspirar as gavetas Aqueles cantinhos da janela Principalmente Para aspirar Aquele gavetão do armário Os cantinhos das gavetas Era a minha intenção Teclado de computador Ele é três em um Portátil Você pode aspirar o carro também Vai ser legal lá em casa E ele está saindo por R$25,00 Olha, gente Aqueles organizadores Que a gente vê As asiáticas usando E as americanas também Olha só É uma bandejona Mais quatro organizadores dentro Que elas usam assim, ó Com legumes Com fruta Na geladeira Que legal, né? E eles são de abrir e fechar Serve como maletinha também E esse cesto organizador Está por R$40,00 E é da marca Top Chef Olha, gente Tem bastante estampa De cesto multiuso De R$40,00 por R$47,00 Bem legal Várias estampas ali Tem aberto um monte, ó Está saindo por R$15,00 E também é da marca Top House Porta joia dobrável Ó Tem uma aberta aqui Para a gente ver Olha só como eles são bonitos Ó, da Top House Por R$28,00 E esse aqui com divisória Que é de veludo dentro Está desse lado aqui, ó E está R$28,00 também Também é da marca Top House E olha só como eles são bonitos Tem rosa, bege, cinza Bem bonitinho, ó E é grandão Não é pequeno, não R$28,00 aí O porta joias com divisórias Da Top House A mini máquina de lavar roupa dobrável Que é sucesso na internet Tem no lilás Tem no verdinho Olha essa Que linda Muito bonita as mini máquinas Elas provaram que funciona mesmo Para peças pequenas, né R$160,00 A mini máquina de lavar roupa dobrável Olha, gente Tem garrafa térmica Da marca Ivan Que a gente já está acostumada Com essa daqui É marca que a gente já conhece Por R$40,00 Ó Tem outro modelo aqui também Por R$55,00 E essa daqui tem o termômetro Por R$55,00 Triturador inteligente Triturador inteligente De USB Funciona Só apertando aqui 250 ml de capacidade Não é o pequenininho Está por R$20,00 Bem bonitinho Qualquer copo térmico Longo Olha só como eles são grandões Muito legais os copos Por R$15,00 A unidade Tem garrafa também Garrafa térmica Com termômetro digital Na tampa Ó Rosinha Preta Azul Branca Várias cores Dessa garrafa R$500,00 De capacidade Por R$18,00 Gente Essas garrafas Estão super em alta Para as crianças Vários motivos Tem o verde também Azul Por R$20,00 Mais um modelo De garrafa aqui Igual a que eu mostrei Só que essa é maior Ela é bem maior 710 ml Por R$30,00 Muito modelo De garrafa de vidro Vários modelos Meio ratã Assim também Muito bonitas Garrafas E elas estão saindo Por R$18,00 Qualquer uma delas Tem esses modelos Aqui também Que é com canudo Da Golden Hill Como elas são bonitinhas Por R$38,00 E elas são de Meio litro 500 ml De capacidade E elas são Isotérmicas Não é só Garrafa de água Como eu mostrei Uma mais simples Ali Essas são Térmicas Olha o Mini Cooling Gente Isso é sucesso No momento O pessoal Não para de fazer Reposição E está saindo Esse Mini Ar-condicionado Por R$30,00 Aqui no Busca Busca Tem de várias cores Branco, preto Azul, verde Lembrando que Se tiver com defeito Você pode vir aqui Trocar Muito legal Estou pensando em levar um Muito interessante R$30,00 O Mini Cooling Ou ar-condicionado Tem espremedor De frutas Também Ó Que é o Citrus Juicer Por R$60,00 Olha gente O conjunto Com seis facas Parece aquelas panelas Da MGC De granilite Seis facas Por R$40,00 O kit Está vendo Seis facas Muito legais De vários modelos E ainda tem Descastadoras R$40,00 Tem balança De cozinha Da Top Chef Pasmo Por R$10,00 A balança De cozinha Da Top Chef Tinha também Aquele pacote Com 50 unidades De De papel descartável Para airfryer Mas olha O que as pessoas fazem Não sobrou nada E o último Que sobrou Ainda tiraram Da embalagem R$5,00 O kit De utensílios R$45,00 Olha eles aqui Olha que lindos E a qualidade Desse produto Eles tem Esse vazinho Mais os pegadores Que são de bambu A gente já conhece E aqui está discriminando As cores que tem Vermelho Roxo Verde Muito legal Por R$45,00 Liquidificador portátil USB Para fazer um suquinho Nada muito pesado Por R$25,00 O mini liquidificador De várias cores Também Olha gente Tem bacia retrátil Também Para lavar Os seus Frutas Seus legumes É da marca Top Chef Ela tem até ralinho E a bacia Está por R$18,00 A bacia retrátil Do mesmo material Do balde retrátil Gente Que coisa mais linda R$18,00 Cortador para vegetais Nós temos também Da marca Top Chef E está saindo Por R$15,00 Olha só Uma grande quantidade Tem mais liquidificador Liquidificador não O Citrus Juice Que é o tremedor De frutas Que eu mostrei ali E o valor deles É R$60,00 Tem o copo também Tá gente Que é só o copo Você vira aqui Coloca a sua frutinha No copo Vira o copo aqui Já bate E o copo Juice Olha só que lindo Que melancia R$28,00 O copo Juice Tem também gente O A panelinha De cozinhar Os ovos Olha só Do ovo poché R$30,00 A panela de ovo poché Que bonitinha Olha como que ela é Eu estou apaixonada Brasil Por essa panelinha De ovo poché R$30,00 R$30,00 Coqueteleira Também tem Da Top Chef O baldinho Mais a coqueteleira E o dosador E uma colher longa São cinco peças No conjunto Por R$45,00 R$45,00 O conjunto Da Top Chef De Kit Bar Coqueteleira Olha Sanduicheira Também Para você fazer Sanduíche Ou waffle R$70,00 A sanduicheira Olha gente Tem outro estilo De garrafa aqui Já com liquidificador É a mini juice De 420 ml Por R$55,00 Não gente Está tudo trocado É que a garrafa Acabou Mas é a garrafa térmica Que é por R$55,00 E as garrafas de suco É daqui de baixo Elas estão por R$28,00 As minjus Então isso aqui Está em lugar Trocado Seria isso aqui As garrafas estão por R$28,00 Tem marmita também Olha só que legal As marmitinhas Da BBG Por R$45,00 Tem mais opções De mini processador Aqui eu mostrei Um tamanho normal E esse aqui É o mini O mini processador Está por R$18,00 Também de USB Tem galeteirinho Spray Pulverizador Para azeite Para vinagre Para óleo de soja Olha só que legal Está por R$10,00 O spray Mini pulverizador Tem kit confeiteira Também Com sacos Espátulas Olha só que legal Bico Por R$15,00 O jogo de mini confeiteira Afiador de faca Tem também Olha só que legal Muito legal Esse afiador Sucesso lá no TikTok Por R$10,00 O amolador de facas Olha Tem abridor de vinho Elétrico Que bonito Eu não uso Não tomo vinho Não sei como funciona Mas deve ser muito Muito prático Para abrir R$30,00 Tem mais garrafa Essa daqui Tem o termômetro digital Várias cores Dessa garrafa Com alça de bambu Por R$55,00 Olha gente Tem papabolinha também USB Também saindo por R$15,00 O papabolinha Olha Até difusor de aroma Tem no busca-busca também Olha só como funciona Para óleos essenciais Né Proteção de desligamento E tem a simulação De efeito de chama Até vi o chefe do benefício Mostrando como funciona E até ele estava rindo Para mostrar para a gente Que tinha efeito de chama E que não tinha na verdade Né Mas ó gente R$38,00 O difusor de aroma Aí com efeito de chama Tem kit de tesoura Olha só Três tipos de tesoura Por R$15,00 Aí o kit das tesouras Para quem curte o fone Olha só que bonitinho Quem está a casa Escutando um fonezinho Está por R$35,00 O fone Bem legal né Tem porta joias Pequenininho também Preto, branco, rosinha Por R$25,00 O porta joias Organizador aí Para suas maquiagens Organizador de cosméticos De pincel Do que você quiser R$25,00 Ai que pena gente O pessoal abre tudo Das embalagens Tira Quer testar Para ver se funciona Só que você pode testar Lá no caixa Não precisa fazer isso Como as pessoas são Estraga a mercadoria Né Eu fico triste Quando eu vejo isso O mini ventilador Gente É R$18,00 Tá E eles funcionam Que eu vi a mulher Ligando ali na tomadinha Que eles já deixam ali E eles funcionam assim E o que não funcionar Você pode vir e trocar R$18,00 O mini ventilador Tem sensor de luz solar Para você colocar aí No seu quintal Receber toda a luz solar Durante o dia E a noite ele fica ligado E você não gasta energia Na sua varanda Na sua sacada No seu quintal Olha só que legal R$22,00 Aí o sensor de luz solar Aquele Criative 3D Que é um painelzinho Você escreve a mensagem Que você quiser Né E aí liga ele no USB Na tomada Olha só que legal Aí ele aparece aqui A mensagem que você quer Deixar Ele é Né 3D R$18,00 Aí Essa luminária inteligente Com a mensagem Que você quiser deixar Eu acho que o melhor Da festa hoje São essas araras Que a gente mostra Por aí nas lojas E vocês sabem O quanto elas são caras Né Aqui gente No busca busca Tá por cima Eu fui interrompida aqui Vamos aguardar Para vocês verem A situação que é Porque que eu não queria Gravar aqui antes Né Esperar deixar De ser novidades Né Olha a situação gente Bem complicada Vamos aguardar Para eu mostrar ali O preço para vocês Ó R$58,00 Ali O valor da arara Da Top House R$58,00 R$58,00 Tu vem É Fê Olha gente Tem espelho também Ó Que bonitinho Muito bonitinho Né O espelhinho Por R$25,00 E olha só Que interessante Isso aqui Gente Olha É bom ter no carro Né Se você tiver Numa situação De emergência Custa R$28,00 Olha que legal Muito legal Tem lanterna Também Ó Por R$18,00 R$18,00 A lanterna Armadilha para mosca Será que isso funciona Gente Esse mata mosca Está saindo por R$50,00 Não sei Não sei como Funciona Mas diz que você usa Conectado na tomada Né Ele tem Para carregar a bateria Aí depois que você Carrega a bateria Ele tem Com esse botão aqui Você aciona Fora da tomada E ele tem 80 horas de duração Na bateria Como isso funciona Não sei Será que presta Deixa aqui nos comentários Se você já tem uma Tem maquininha De cortar cabelo Também Ó Por R$10,00 Para os homens Muito legal Tem depilador Também Gente Ó Depilador Se você já tem um Deixa aqui nos comentários Que é interessante A gente saber R$28,00 O depilador Olha ele aberto Aqui para a gente ver Não parece ruim não Parece ser bom Né Por que isso aqui? R$28,00 Tem a escova Escovalizadora feminina Olha só que legal Gente A escovalizadora Tá por R$25,00 Ó E tem também O massageador Ó Também Ele é USB Ó Você carrega ele Deixa carregado E aí você liga E faz a massagem O massageador Tá por R$45,00 Várias cores E tem também Essa pedicure Aqui ó Que é sucesso Na rede vizinha E na Shopee Ó Ela não tá carregada Né Olha que legal Aí com essa lixa Ela lixa aí O pé A lixa de pé Tá saindo por R$20,00 Será que funciona Gente? Modelador de caixas Tem também Enquanto tem escova Pra alisar Também tem escova Pra cachear No Busca Busca E tá saindo Por R$68,00 Tem mini chapinha Também Azul e rosa Olha só que bonitinha Pra você levar Na bolsa Tem no Lelass Também Ó Por R$12,00 A mini chapinha E não podia faltar A escova secadora Modeladora Que ela é com ar quente Né Pra tipo secador Ó Que bonita R$65,00 A escova secadora Modeladora Tem Babyliss Também Olha só que bonito Gente Tô passada Com esses produtos Importados Aqui do Busca Busca Olha que maravilhoso R$35,00 O Babyliss E tem a chapinha De cerâmica Que é a imitação Daquela nano titânio Que a gente já conhece Da famosinha Ó Chapinha de titânio R$30,00 E olha só que bonitinho Gente Que eu achei aqui É esse kit Todo completinho De portador de unha Três tamanhos Tesourinha Alicate de unha Vários tipos de pinça Olha só Vários tipos de pinça Por R$20,00 Gente Lembrando Que os melhores produtos Como aqueles ali Por exemplo Carregador Que tá super em alta Aí nas redes sociais Nas redes vizinhas Câmera Câmera inteligente O projetor O projetor Que as pessoas Estão deixando De comprar televisão Agora por exemplo Pra colocar no quarto E usando um projetor De LED desse Igual meu irmão Comprou um E tipo Foi uma realização Ele disse que não sabia Que era tão legal E super funcionou Então esses produtos Controle de videogame Carregador de telefone Radiado Os melhores produtos Sempre vão estar Atrás do balcão Onde é os caixas Pra ficar protegido Do assédio Das pessoas Como vocês viram Eles tem muita bagunça Nas prateleiras As pessoas tiram As coisas das embalagens Os melhores fones De ouvido Sem fio E tudo que é De eletro Estão assim Atrás do balcão Dos caixas Pra proteger o produto Mas tem muita coisa boa Como as câmeras inteligentes Por 100 reais O projetor Tem de 390 Tem de 150 O queridinho lá Que carrega o celular É 50 reais Muita, muita coisa boa Então corre Pro busca-busca Como vocês viram aí Muita coisa linda Olha as mochilas de pet 65 reais Eu nem tinha visto A mochila de pet A gente começa A olhar pra cima Começa a ver Que tem bastante coisa E o conjunto de talheres Aqui, ó Da Top Chef Olha aqui O conjunto de talheres Tá 200 reais O conjunto de talheres De 24 peças Da Top Chef Então, gente Olha só A loucura que é a loja Muito difícil De gravar aqui Por isso que eu não Tinha vindo antes Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece De deixar seu like Porque vocês viram Que dá trabalho Pra fazer Um beijo Deus abençoe vocês E a gente se encontra aí No próximo vídeo Tchau 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 Tchau